Gente, vocês estão me perguntando por que eu não gosto da Joelma? Não é que eu não gosto da Joelma, eu simplesmente não gosto de gente que não é humilde. E quando eu conheci a Joelma, eu perguntei pra ela, ela tava começando a carreira dela e eu tava gravando uma música do Chimbinha, que era a música Loirinha, e eu peguei e perguntei pra ela, eu gostaria de gravar só música, você quer que eu comece a divulgar pra te ajudar e tudo? Ela falou, eu não preciso de ajuda, pode deixar que eu mesma faça o meu sucesso. Então, sabe, esse tipo de pessoa pra mim não está no rol das minhas amizades, gente que não tem humildade, entendeu? É isso. E olha, pros haters que estão aqui querendo achar que vão me incomodar, ô meus lindos, vocês não me incomodam nem um pouco. Se vocês se assustaram, desliga, não fica no ao vivo e não assiste, meu bem. Porque a mim, vocês não estão incomodando em nada, tá bom, babies?